Olá pessoal bom dia segue nossa carga de RF aqui ó no caso de um cliente já né que está pronto para ir embora é uma carga aqui de suporta desde oitenta e cinquenta watts né até 250 watts só que os 150 watts e os 250 watts é com temperatura controlada não pode exceder os 100 graus aqui que é o ponto de fusão da carga tá mas ela suporta aqui ó 150 watts você pode usar ela 20 30 minutos sem nenhum problema depois começa a gerar aquecimento né mas você coloca um dissipador um uma ventilação forçada ela suporta isso daí é um produto destinado à calibração de rádios a ferição de repetidores enfim qualquer sistema de transmissão até de estética né que usa na faixa de 400 megahertz 30 megahertz na faixa de PY BHF UHF rádio PX tá é um produto de alta qualidade feito para durar aqui ó tá a impedância dele aqui é cinquenta ohms mais ou menos dez por cento né a tolerância do equipamento contato aqui ó esse aqui é um NFM né com banho de ouro interno de alta qualidade os parafusos aqui expostos a parte de fronta tudo de aço inox os internos aqui são bricromatizados também feito para durar né ó a carcaça aqui é de aço niquelado né dá um ótimo acabamento e a pintura aqui na verdade não é uma pintura é um banho químico tá ó ele simula uma pintura e é muito melhor porque adere o material é feito pelo por eletrólise né é um tratamento químico somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado e vamos completar o nosso nono ano de existência tá é um produto nacional desenvolvido aqui no Brasil e gerando empregos aqui no Brasil porque quando a gente compra um produto né americano chinês europeu etc está gerando empregos lá fora e ao comprar um produto nacional seja empregos aqui dentro do seu vizinho seu amigo seus parentes enfim tira economia aqui no Brasil e daqui para frente cada vez nós brasileiros temos que pensar assim e ter essa visão né que ao comprar um produto importado emprego também importado é comprar um produto nacional você está gerando empregos aqui no Brasil meu muito obrigado por ver nossos vídeos aproveita aqui ó inscreve-se nosso canal e agradeço aqui o nosso cliente que vai ser muito feliz com nossos produtos como outros já são e muito obrigado pela compra e confiança nossa empresa é um abraço e até a próxima e valeu estamos juntos aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado.